NA Multimarcas, pode vir correndo comprar seu carro aqui, ó. Não importa se você quer um carro básico, um top de linha, você encontra nessa loja. E aquela tranquilidade de comprar com quem tem muito tempo de mercado, é isso, né, Edson? Só 29 anos, 29 anos fazendo bons amigos. A NA não perde negócio. Você vai chegar aqui, você vai comprar seu carro, vai sair com jantar, supermoglio, transferência, tanque cheio. Vai fazer um ótimo negócio, com certeza, Andressa. É verdade, vem aproveitar. Vamos falar primeiro de Peugeot. Peugeot SW 1.4 Flex 2006 completo, estado de zero. Uma pequena entrada, mas 60 vezes, R$ 499 ao mês. E tem também Uno. Olha que Uno, o único dono desse carro, Andressa. E LX 94, vidro, trava, carro maravilhoso. Uma pequena entrada também, você vai pagar apenas 24 vezes R$ 570. Venha que você vai fazer um ótimo negócio, Andressa. Pegamos seu carro de entrada, fazemos um ótimo negócio pra você. Lembrando que vocês estão aceitando consignação, estão comprando carros também. É verdade, Andressa, pelo seguinte, a NA está agora também no Shopping Linha Verde. Uma mega loja de 300 metros quadrados, esperando, nós fizemos de carro, a gente está vendendo bem. Venha, deixa o seu carro conseguir na ação, vendeu o seu carro, a gente faz um TED na sua conta na hora. Ou compramos o seu carro também. Venha, você vai fazer um ótimo negócio com a gente. Telefone. 3342-9002, endereço, Avenida Arthur Bernardes, 977. NA. Venha. Tchau.